Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para saber como ficou a nossa atividade. Qual foi a região que você escolheu? A norte, nordeste, centro-oeste, sul ou sudeste? Que região foi? Fiquei curioso. Vocês procuraram os hábitos alimentares dessa região? Que tipo diferente de alimento traz essa região? Que bom, fiquei curiosa. Quero saber qual foi a região que vocês escolheram. E a outra atividade? Deu tudo certo também? Vocês acharam as imagens? Escolheram três imagens para colocar, representando os carboidratos? Escolheram outras três que representem as proteínas? Escolheram mais três para representar os lipídios? Outras três para representar as vitaminas e os sais minerais? E mais três para poder representar as fibras? Colocaram elas no papel? Colaram direitinho? Que bom, eu sabia que vocês iam fazer muito bem essa atividade. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade e até a próxima!